Aia chichukus, tudo bom? Hoje é dia 3 de agosto e eu vou começar esse vlog Porque eu vou fazer muita coisa e eu quero começar a vlogar mais Então, enfim Eu tô terminando de me arrumar Pra ir lá pra casa da Ari Que a gente vai comer fundo de hoje Vai tá a Pri, vai tá mais não sei quem E né, noite das amigas E amanhã vai ter noite das amigas também Depois vai ter um monte de coisa das amigas Ixi, o negócio tá lotado de coisa Só tô aqui pra começar o vlog mesmo Esperando meus pais que eles vão me dar uma caroninha Gente, tô chegando na casa da Ari E mano, tô muito gripada Ficou toda hora E isso é muito ruim Porque se eu tentar gravar algum vídeo Eu ia ficar tipo o vídeo inteiro Fungando, tossindo Tá tipo uma bosta Cheguei na Ari Fala baixo E a gente tem que falar baixo porque as meninas estão gravando Vocês estão me ouvindo? Eu acho que não, mas tudo bem Eu estou com a Pri, olha a Pri Eu não vou mostrar a Carol porque a Carol você tá cansada de ver Né gente, não preciso E eu vim e vou gravar hoje Não vou gravar hoje Só vou gravar amanhã se eu ficar melhor Porque eu fico assim Eu falei pra vocês agora há pouco Eu fico tipo A cada cinco minutos Não, a cada um minuto na verdade Tá osso Eu trouxe tipo, mano Eu tô de mudança Eu só vou botar pra casa agora Quarta-feira Porque tem muito chão pela frente nessa vida Muitas gravações, eu espero Por favor, nariz Garganta, não feche As meninas estão gravando e eu não tô comendo É a vida Tô sem batom E eu tô trabalhando E daqui a pouquinho as meninas não terminam de gravar E a gente vai no mercado Comprar as coisinhas do fundi Adoro A Tia Ari tá ensinando A aquecer a voz Pra gente ficar com a voz bola Ainda bem que eu gravei Vou ficar treinando em casa Porque precisa 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 Precisa, Ariane Precisa Precisa E agora a gente vai fazer o que, Pri? Comer Pelo amor de Deus Olha o tamanho da Pri perto de mim Oi Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês É que a Gabs é o nosso tripé Porque ela é muito alta E a Pri Vem cá, Pri E a Pri é nosso rebatedor de luz Porque ela é tão branca Olha o tamanho Olha a cor dela Agora tá comendo a mesma cor, né? A luz amarelada Agora põe uma luz natural, bebê? Nossa Ela é muito branca Muito branca Vocês não estão entendendo Gente, eu não gravei no mercado Porque eu esqueci A gente só comprou Comprou morango Batata E pão Que eu estou cortando E comendo Por quê? Porque pão italiano é muito bom Ah, tá gravando o jeito tão bom comigo E eu é Aham É, aham É, é Tadinha Melhor o fogaréu Fogueira Fogueira Como assim ia fundir Como assim ia de terrado, né? Porque É, porque a gente não tem o que a gente precisava E a Gabs, que é a rainha da gambiarra E especialista no álcool em geral Parabéns pra você Então, gente Temos pão italiano Batata Tomate Cereja E cenoura Pra comer Fundizinho de queijo Conhecendo pela primeira vez Fundizinho Por favor, Pris Faça as honras Fundizinho Prazer, Priscil Faça as honras Pra saber se vai gostar Quero gravar esse momento Vamos aqui, ó Gravando Vou o pão Pegamos o pão Pegamos o pão Eu peguei logo dois Porque eu sou gorda, né, gente? Aí você chute ela aqui O pão vai se perder ali Porque o meu sempre se perde Acabamos de fazer um periscope No meu periscope E agora a gente vai fazer um periscope No periscope da Ari E a Pris tá ali Jogada, desmaiada Com dor de cabeça Com dor de cabeça Não consegue editar vídeo Meu nariz tá muito ruim Tá piorando Que ódio Nossa, que gordinha aqui Tá esfriando Meu nariz tá piorando E agora eu vou preparar o... O fundi de chocolate Por quê? Porque eu quero doce E aí eu vou cortar os morangos Olha esse... Olha o tamanho desse morango Olha o tamanho desse morango Tá tipo um morango botante Ai, vai estar complicado hoje Tá muito difícil a vida Sufirar, respirar com esse nariz Gente, agora é a hora que todos esperávamos A hora do fundi de chocolate Temos aqui, ó Banana, Eca, morango, maçã E brownie E Pri E Ari E Gabs E álcool E Casdara Muito bueno Muito bueno E eu estou amarela Mas é a vida, gente A vida é o quê? A vida é a gente ficar amarela Enquanto come fundi Tá bom? Esses são os ensinamentos de hoje Tô trabalhando aqui As meninas estão conversando A gente tá conversando sobre o YouTube Estão vendo canais O que é conversar sobre o YouTube? Exatamente É o que a gente faz quando a gente se junta Eu estou aqui Eu vou virar assim Não sei se vocês estão me vendo Achou! Então eu vou finalizar esse vlog A gente tá ouvindo Belo Com Ludmilla Essa é a nossa tria sonora da noite Vou editar esse vlog já Postar Ai que linda essa imagem Fica Você tá dentro da taça do vinho Sério? Então é isso, gente É assim que eu me despeço de vocês Dentro da garrafa não Da taça de vinho Então super, 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 super Persito pra vocês E até amanhã!